Gente, a UFMS está com inscrições abertas em processo seletivo para a contratação de 25 professores substitutos no campo aqui do Estado e tem vagas inclusive para Três Lagoas. A Tati Simons chega com as informações agora. Especialistas, mestres e doutores que queiram atuar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como professor substituto podem participar do processo seletivo que disponibiliza 25 vagas. As inscrições são feitas pela internet, direto no site da UFMS até o dia 4 de março, por meio da página concursos.ufms.br. As vagas serão distribuídas em cinco cidades, Aquidauana, Paranaíba, Chapadão do Sul, Campo Grande e, claro, Três Lagoas. A UFMS destaca que este já é o segundo processo seletivo para a vaga de professores substitutos para o primeiro semestre do ano de 2022. Para o campus da UFMS de Três Lagoas estão disponíveis seis vagas. As oportunidades são para professor em linguística e literatura, pediatria, clínica médica e clínica médica neurologia. Os salários variam conforme a carga horária e a titulação. Para professores especialistas com carga horária de 20 horas por semana, a remuneração é de R$ 2.459,00. E para doutores, chega em R$ 3.522,00. Dentro da jornada de 40 horas por semana, o salário é de R$ 3.600,00 para especialistas e R$ 5.831,00 para professores doutores. Além do auxílio alimentação, que varia de R$ 229,00 a R$ 458,00, de acordo com a carga horária. Conforme o edital, o candidato só poderá se inscrever para uma única vaga. Somente poderão ser contratados os candidatos classificados que apresentarem o diploma da formação exigida no momento da sua contratação.